Polêmica! A agência de notícias das favelas traz para você uma matéria exclusiva sobre eleições na maior favela da América Latina, a Rocinha. Sobre isso e muito mais, acesse nosso site www.anf.org.br. Estamos aqui na Rocinha para conversar com a jornalista Fabiana Giannini, saber um pouco como anda o processo das eleições e a campanha dos candidatos aqui na comunidade. Fabiana, pode falar para a gente como você tem visto a campanha dos candidatos, como tem sido o acesso deles à Rocinha? Olha, a Rocinha está aberta a todas as pessoas, candidatos ou não. Está normalmente o idro e vir de todo cidadão e candidatos. Vocês, eu acho que vão visitar aí a comunidade e vão ver que tem placas em vários lugares, tem pessoas distribuindo panfletos, santinhos em vários lugares. Alguns candidatos você pode até topar às vezes aí, porque o corpo a corpo está normal e o acesso à comunidade está todo normalmente. Para que juntos possamos caminhar, buscar o nosso direito, a nossa dignidade. Continuamos aqui na Rocinha com o candidato a deputado estadual Adelson Guedes. Adelson, conta para a gente como está a movimentação de campanha dentro da Rocinha. Os candidatos têm dificuldade de fazer um trabalho aqui? Olha, eu pelo menos, a minha dificuldade é financeira, porque minha campanha é de penúria. Tudo que eu tenho é essa caixa de som que eu comprei e emprestei para mim mesmo. Continuamos aqui na comunidade, agora para falar com o vice-presidente da Associação de Moradores da Rocinha, seu Lima. Seu Lima, como que está o trabalho dos candidatos nessa campanha eleitoral de 2010? Primeiro, bom dia, bom dia a todos. Bom, o trabalho aqui na nossa comunidade está caminhando bem, né? Muitos candidatos fazendo aqui seu trabalho para essa eleição, né? Muitos panfreteiros, é muita gente. O trabalho está bom, está livre aí, tranquilo, todo mundo trabalhando, sem problemas, sem estresse. Está maravilhoso. Continuamos na comunidade, agora para falar com o presidente da Associação dos Moradores da Rocinha. Presidente, Leonardo, como que tem acontecido a campanha dos candidatos agora em 2010? Eles podem subir a Rocinha, fazer o corpo a corpo, apresentar suas propostas para os eleitores? Olha, eu acho que nem só a Rocinha, como todas as comunidades carentes, né? Que são conhecidas como favelas. Hoje nós temos aí a Rocinha aberta para qualquer candidato, deputado federal, estadual. Como você mesmo aqui acompanhou, que tem placa de todos os candidatos. Você viu aí pessoas diferentes fazendo campanha para deputado estadual. Quantos deputados estadual você não viu ali? As pessoas, às vezes, até entregando o papel na rua. Olha aí, gente! Quando vier a Rocinha, não deixe de visitar o Rio. Boa, borboleta encantada! Boa! Boa! Obrigado.